O que foi que rogou? O que foi, hein? Isso! É mesmo? E aí se papoucou todo, não foi? Querendo nadar no seco. Isso, muito bem. É isso. É grito? Eu não vou não, eu não vou nada. Vai, 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 vai sim. Vai, tem uma injeçãozinha sim. Vai sim. Vai. Tá com medo, né? Eu vou terminar, eu vou ter isso a você. Essa é a tarde, eu vou ter isso a felicidade. E vamos terminar. Vamos terminar. Já derramou. Meninas, eu não tava tomando sogro nesse tanto. Galera, resto da noite, pode pegar os celulares, tá? Vou recuperar a minha voz um pouco. Temos mais quatro dias ainda. O conteúdo hoje é por vocês, viu? Amanhã, entrega todo dia. Dia 14 mesmo. Amanhã, é. Não, só dia 14. É. Mas o resto da noite de hoje vocês podem ter, ok? Ok. É assim. Comemora no aniversário, sete milhões. Ah, gente, já sentei. Só derramar o celular dia 14. Entendeu? Tá muito bom o celular. O povo não tá nem querendo pegar o celular assim. Deixa hoje, amanhã eu tomo, mano. Calma, tô hoje, um conteúdo é por vocês. Vou botar o link, né? Viu? Olha como fica, que esperada. Quer um chicletinho? Do nada. Chicletinho o quê? Ô, você mastigou já, Beli. Não, meu amor. Que besteira. Eu tenho coisa com açúcar. Não, faço não. Posso dar. Dá pra machigar depois que eu acabo. Você tá aguardando aí, tá feito. A qualquer momento eu posso voltar. Se tiver babado aqui, certo? Vou pegar um pouquinho da voz, tomar um soro. Se não tem mais dias, eu já volte, viu? Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Aqui nessa casa o pessoal fala assim, ó. Ponte aqui. Ela cagou a casa toda. Ela cagou o santo. E não sei o quê. Eu nunca me disse assim, ah, ela é boazinha, gostosa, não. Eu falo assim. O banheiro tava podre, a merda assim, quando você foi tomar banheiro. Tinha que eu pôr o pão verde no chão, Ponte. Você chutar, cagou tudo, mas ele chegou lá podre. Você sabe. Ela faz certinho o banheiro nosso. O nosso banheiro. Sossegadinho, né? É, sua fama não tá boa não, viu? Ponte cagou lá na sala, lá. E pôr toda cagada pro quarto. Pé, e como é que você quer que os caras do ano? Ponte cagou lá em cima de você, porra. Picha, que é chumina. Cadê o ator pra dar banheiro? Assustada da grota. Gente, liga. Não, dá espaço aqui pro comer, por favor. Você não tinha visto não ainda, foi? Não, não vi não, vi agora. Com licença. Rafa. Tem bastante. Fizera da quitéria. Tem bastante. Pega um pratinho pra mim, picha. Pega aí um pratinho pra mim. Acabou o suco, foi de maracujá. Acabou tá aqui mesmo. Mas tem refrigerante. Fizera da quitéria. Nessa barriga só tem o que, hein, ônibus? Tá bom.